Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, dá aquele jeito Nas entreguinhas do almoço, hoje a gente tá rodando um aplicativo de entregas iFood Segundo dia que eu tô rodando rapaziada, mas esse vídeo aqui vai ser como se fosse meu primeiro dia no iFood, tá ligado? Porque ontem eu rodei pela primeira vez na hora do almoço, mas o que aconteceu? Eu não trouxe a câmera, por quê? Porque eu pensei, ah vai ser meu primeiro dia, não vou levar a câmera porque pode acabar me atrapalhando E eu tenho que cumprir uma meta, tá ligado? Dentro de 11 horas, são 11h14 agora, eu já peguei o primeiro pedido, tô indo pegar na Subway E dentro de 11 horas, entre 11h e 3h, eu tenho que fazer 5 entregas pra eu atingir a meta e ganhar o bônus, tá ligado? Aí ontem eu preferi não trazer a câmera, mas eu fiz as entregas, foi bom E hoje eu vou tá gravando pra vocês e mostrar como é, como funciona, se é bom, se não é, quanto eu vou ganhar De 11h às 3h, tá beleza? Pra você que é novo e chegou agora no canal, já deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer Se inscreve se não for inscrito ainda Ative o sininho pra receber todas as notificações, beleza? A Subway já fica ali na frente Vamos pegar o pedido, ver pra onde é Vou filmar tudo aqui pra vocês Esse vídeo vai ser bem completo Pra eu tirar as dúvidas de vocês, tá beleza? Até como faz o cadastro, eu vou falar pra vocês Vou pegar aqui o pedido e aí eu volto Tá vendo que eu tô colocando o pedido na bag da Rappi, tá ligado? E aí? Tá filando, tá tranquilo Assiste lá É nóis, valeu Pois é galera, eu tô com a bag aqui da Rappi porque Eu comecei na Rappi Mas eu dei uma parada nas entregas da Rappi Tava complicado, teve dia que eu fui pra Odeota Fiquei lá esperando o pedido e não saiu Passei a noite lá esperando o pedido e não saiu Fiquei com raiva, fiquei chateado E agora vamos tentar na iFood Aqui eu clico em sair no aplicativo Aí chega lá a notificação pro cliente no aplicativo falando que eu já tô a caminho Aqui já tem um mapa Eu clico no mapa E ele já faz a rota direto pra casa do cliente Vamos lá deixar E a gente vai trocando a ideia do caminho Aqui não vai importar muito o valor da entrega, tá ligado? Que a meta, independente se for longe, for perto Ou a taxa for pouca, for muita Independente disso A meta é fazer 5 entregas pra ganhar 125 reais de bônus a mais Entendeu? E 2 reais em cima de cada entrega, você já ganha Eu vou ganhar as taxas de entrega 2 reais em cima de cada uma E se eu completar 5 De 11 às 3 Eu ganho 125 reais Eu vou deixar aí a mensagem que eles enviam pra gente Vou deixar aí na tela aparecendo pra vocês como chega pra gente Entendeu? Vamos ver se a gente consegue hoje Ontem eu consegui Ontem, rapaziada, fiz 180 reais No iFood De 11 às 3 Inacreditável, rapaziada Primeiro dia no iFood eu fiz isso E hoje eu tô gravando pra vocês Vou mostrar aqui Pra vocês se hoje eu vou conseguir ou não Beleza? Acompanha Assista o vídeo até o final pra ver se a gente consegue Beleza? Newton Salve, é nóis Newton, dá logo Salve, parceiro Tamo junto Eu tinha pausado a câmera Eu parei no sinal e encostou o parceiro Aquele que me reconheceu lá na frente da Subway Ele pediu pra eu mandar um salve Tá salvado É nóis Aí galera, já tô chegando na entrega Eu vou Deixar a câmera gravando Assim que eu fizer a entrega Eu vou colocar pra gravar Pra filmar pra vocês tocando Porque a primeira entrega Ela tocou tão rápido Que não deu tempo nem eu colocar pra gravar a câmera Assim que eu ligar o aplicativo já tocou O aplicativo da iFood é muito rápido Ele toca um atrás do outro, tá ligado? Você vai ver agora Quando eu fizer essa entrega Eu vou finalizar ela E já vai tocar a outra Logo em seguida Se liga Dois mil anos depois Aí rapaziada Fiz a entrega Eu não cliquei em completar ainda Tem que finalizar aqui Completar Não tinha clicado ainda Porque Eu quero ver se toca outra Tá ligado? Quero mostrar pra vocês Se toca no aplicativo Pronto Evento não enviado Agora vamos ver Quanto tempo vai demorar aqui pra tocar Saindo agora Já tá no ponto Só aguardar cair a entrega Mostrar pra vocês como cai bem rápido Já vai dar meio dia Acabei me atrasando nessa entrega Porque foi aqui no centro Eu tive que procurar Vai difícil Muita gente Muita rua Tá ligado? Muito bequinho Ali no calçadão Serrolin Acabei me atrasando Já era pra ter feito umas duas Aí tocou Duas paradas Dez reais Aceitei Vamos lá Subway da Bezerra E aqui já vai direto pro mapa E já dá a rota pra você Como eu falei Vamos lá Chegamos mais uma vez Pra pegar o pedido Na Subway Aí galera Deixa eu passar pra vocês Como faz pra fazer o cadastro No iFood Muita gente vai querer saber Depois desse vídeo E eu vou estar falando logo Nesse vídeo Tem um aplicativo Que você baixa iFood para entregadores Tá ligado? Na Play Store tem Lá você faz seu cadastro Envia seus documentos Faz tudo lá E é só aguardar Que ele fica validando o cadastro Aí demora 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 Mas depois de um tempo Ele aprova Se liga Aí você tem que ter uma bag Se eu não me engano Eles não estão mais disponibilizando as bags Pra galera Você tem que comprar uma E rodar Já era Depois que tiver ativo É só rodar Participar das promoções E fazer dinheiro O iFood galera Ele paga por quinzena Você cadastra lá Sua conta bancária Ele paga por quinzena Todo dia Dez E vinte e cinco Se não me engano Paga por quinzena Seus ganhos Toda quinzena Você recebe Trabalhou quinze dias Recebe dia dez Trabalha mais quinze Recebe os quinze dias Dia vinte e cinco Entendeu Os quinze dias trabalhados Acho que tá dando pra entender Isso aqui tá afogado Rapaziada Ó Essa paradinha de segurar o celular Se eu passar num buraco Ele desce A galera tem mania De chegar perto da minha moto E ficar mexendo Cutucando isso aqui Tá ligado Mexendo pra cima Pra baixo Eu já falei Porra mano Não mexe nisso Não mexe que vai ficar frouxo Que nem o teu ânus Mas a galera tem mania Eu tenho que Deixar bem apertado aqui Mas tá baixando mesmo assim Eu vou adiantar o vídeo Que eu tô falando muito Tá ligado Vamos pro principal Fazer um corte no vídeo Bem rápido Deixa eu ver se eu corto Logo pra quinta entrega aí Com vocês Tá ligado Ou pra quarta Porque minha câmera Tá quase descarregando Mas eu trouxe a tua bateria aqui Mas não dá pra gravar tudo Todas as entregas Demora É tudo muito demorado Não dá pra gravar Três horas de vídeo Entendeu É isso aí É isso aí galera Acabei de fazer A segunda entrega Já completei Tô com mais um agora Ao vivo aí pra vocês Vamos aceitar Quero nem saber pra onde é Mas vamos fazer Bora pra terceira Rujão Cordeiro Vamos lá Aí eu acabei Nem falando pra vocês Eu não sei se eu falei Já no vídeo É... Todas as entregas São pagas online Muito bom isso Só pegar e deixar Entendeu Você não precisa usar Maquineta Pelo menos na nuvem Que eu tô na nuvem Que eu tô na nuvem Tem a nuvem E OL Tem o iFood Eu tô me complicando Tem o iFood Que você pode entrar Pelo OL Ou pela nuvem Eu tô pela nuvem Que eu posso ficar online Quando eu quero Tá entendendo Pela nuvem Todos são pagos online Só pegar e deixar Isso é muito bom Tá ligado Eu não sei como é Pelo OL Não sei muito bem Tá ligado Não sei se é pago online Também Ou você tem que usar Maquineta Eu acho que você Pega uma maquineta Pega entrega em dinheiro Também Acho que sim Se você tá assistindo Meu vídeo Já tá no iFood Pelo OL Me corrija aí Se eu tiver errado Beleza Terceira entrega a caminho Acabei de pegar No estabelecimento 1km pra deixar 1km e 700 metros 2.000 anos depois Aí rapaziada Eu dei um tempo aqui Na bezerra E não tocou Infelizmente Fiz 3 entregas só Mas de boa Tá tranquilo Eu vou tá Passando pra vocês aí Quanto eu ganhei Ontem De manhã No horário do almoço Vai tá passando aí Na tela agora Beleza E eu vou colocar ao lado Quanto eu ganhei hoje Hoje eu tirei pouco Não deu pra eu fazer Agora eu vou tá Colocando o total Pra vocês Bem no meio da tela Aí vai tá o total Ontem e hoje Trabalhando ontem No período do almoço E hoje no período do almoço Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza A iFood é bom É bom Infelizmente não deu Pra eu fazer o incentivo Hoje Mas a noite tem incentivo De novo Entendeu A noite o incentivo É dentro das 6 horas E 10 Eu tenho que fazer 6 entregas Pra ganhar 90 reais É bom também Sempre tem incentivo Se você não fizer de dia Você consegue fazer a noite Se você não fizer a noite Você faz de dia Um dia cobre o outro Tá ligado Então é isso Rapaziada Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o seu comentário Com sugestões de vídeo Muita gente fica pedindo Pra mim Lembra Faz mais vídeos Nas entregas Mas galera É complicado Tem que ter um assunto Tem que ter alguma coisa Pra eu estar falando No vídeo Tá ligado Como hoje Hoje foi o primeiro dia No iFood É um assunto Vou estar trocando ideia Com vocês Não adianta só Eu estar andando Fazendo entrega E só filmando Eu fazer entrega Tá ligado Não vai ter assunto Pra falar Não vai ter muita coisa Pra eu estar trocando ideia Já vou pra casa Faltam 30 minutos Não dá mais tempo Eu tô com fome Não almocei ainda Só merendei E vim pras entregas Mas foi isso aí Tamo junto Só pro geral Valeu rapaziada Fui